Tenta se esconder, porque sempre eu vou te encontrar Vou andar pro lado em você, onde você pode estar Apenas os sonhos vão aparecer, me dormindo mais se ser É cedo ou mais tarde você vai me dar, que é difícil tentar me deixar Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração Não há dinheiro pra tentar se esconder, porque sempre eu vou te encontrar Vou andar pro lado em você, onde você pode estar Apenas os sonhos vão aparecer, me dormindo mais se ser É cedo ou mais tarde você vai me dar, que é difícil tentar me deixar Meu anjo, meu sonho, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu anjo, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu anjo, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sol de verão, me deixa ser dono do seu coração 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 Coração